Reportagem especial, a Odisseia Lunar, 40 anos. Os primeiros passos do homem na Lua influenciaram, e muito, a vida de um brasileiro que na época tinha apenas 6 anos de idade, Marcos César Pantes. Em entrevista exclusiva ao jornalista Carlos Biguete, o primeiro e único astronauta brasileiro, revelou qual foi o momento mais emocionante da viagem que fez a Estação Espacial Internacional. Marcos Pantes mostrou também imagens feitas dentro da estação com a câmera que ele levou ao espaço. Uma imagem histórica. Enquanto isso, em Bauru, no interior de São Paulo, um certo menino de 6 anos não estava entendendo direito o que acontecia, não estava acreditando que aquilo era possível. Mas o irmão mais velho, Luiz Carlos, explicou o que estava acontecendo. A partir daí eu falei para ele, bom, se eles chegaram lá, então um dia eu vou ser astronauta. Aí foi ele que não acreditou. Marcos César Pantes desenhava aviões nos cadernos da escola. Eu sempre tive o sonho de voar. Lá em Bauru, na minha cidade ali, é uma cidade muito ligada à aviação, nós temos um aeroclube bastante famoso, inclusive, no Brasil. E desde criança eu ia muito ao aeroclube de bicicleta lá, e ficava assistindo pousos, decolagens de aviões, e eu queria voar. O menino cresceu e se tornou o piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Chegou a tenente coronel. A história com a NASA começou em 1998. O irmão Luiz Carlos leu no jornal um edital para a seleção de um astronauta brasileiro, que seria enviado à Estação Espacial Internacional. Marcos Pantes se inscreveu e foi selecionado. Eu fui selecionado em 1998 e fiz meu treinamento na NASA. Então, de 1998 a 2000, eu fiz o curso de astronauta, me formei como astronauta. Então, toda a minha formação básica foi voltada dentro do ônibus espacial, sistemas da Estação Espacial. Mas a tragédia com o Colômbia, em 2003, abalou a confiança na Agência Espacial Americana. Nenhum ônibus espacial seria lançado por dois anos e meio. Com a nossa participação na Estação Espacial, a missão da Agência Espacial Brasileira ficaria muito atrasada. Por isso, ela decidiu fazer a missão do Brasil com a Rússia. Então, lá eu tive que aprender. Soyuz, veículos russos, todo o lado russo da estação. Então, no final das contas, eu acabei ficando habilitado no ônibus espacial, nos sistemas americanos, no Soyuz, especificamente, e no lado russo da Estação Espacial. Foram seis meses de muito treinamento na Rússia. O intensivão para aprender a lidar com uma tecnologia completamente diferente do que ele conhecia. Também para aprender russo. É um país que eu passei a admirar muito. Eu moro nos Estados Unidos há 13 anos e convivi com os russos seis meses. E eu tive a oportunidade, durante esses seis meses, de realmente conviver a cultura deles lá. E aprender a maneira como eles tratam as pessoas e como eles desenvolveram aquela cultura através de uma história rica e cheia de dificuldades. Há poucos dias do lançamento, o clima é de expectativa. Os companheiros de viagem de Marcos Pontes são Pavel Vinagradov e Jeffrey Williams, um russo e um americano. O cosmódromo de Baikonur fica na ex-república soviética do Cazaquistão. Foi de lá que a Rússia lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. E também a cápsula que levou o primeiro homem ao espaço. De repente você chega lá numa base daquelas, no meio do deserto, que você sabe que era uma coisa completamente fechada nos tempos passados, e você vê pedaços da história lá. A casa que o Yuri Gagarin ficava. Estou pisando um chão de história aqui. Aquele trem que leva o Soyuz para a plataforma, depois levanta aquele foguete, 49 metros de comprimento, 200 toneladas de combustível, e de repente você se vê naquela cápsulinha de 2,20 metros, sentado com dois companheiros lá, pronto para decolar, termina os procedimentos, você tem três minutos ali que não tem nada para fazer, exceto esperar. Marcos Pontes revela as emoções que sentiu nos últimos minutos antes do lançamento da Soyuz TMA-8. Dá medo? Dá. Lógico, você não é doido, você está em cima de 200 toneladas de combustível que vai acender, então dá medo. Só que a gente aprende ao longo do treinamento a como conviver com o medo, como manter a performance, ver a próxima linha do procedimento. E durante aquele momento, no momento que me dava medo, eu lembrava da bandeira, olhava a bandeira no braço, tinha uma outra bandeira ali embaixo do painel do Soyuz, eu olhava aquela bandeira, eu sabia que tinha outra do lado de fora, não sabia se tinha televisão vendo, não sabia nada disso, mas eu sentia uma energia que dava quase para pegar, uma energia muito positiva. E é gostoso você representar o seu país assim. E de repente vem a decolagem, aí começa toda uma... Na primeira visão da Terra, você olha, você fica um tempo para acreditar, primeiro que você está ali, para cair em si, e eu lembrei da minha mãe. Sabe por quê? Minha mãe, ela era italiana, olhão azul, brava, bem enérgica, assim, e ela falava para mim, quando eu era criança, ela falava assim, olha, se você quiser fazer alguma coisa na vida, você estuda, você trabalha, você persiste, que você vai conseguir chegar onde você quiser. Essa era a mensagem que ela tinha, e era muito positiva e muito enérgica. Ela faleceu em 2002, ou seja, ela não teve a chance de ver com os olhos azuis dela, pelo menos, a missão. Eu tenho certeza que ela viu de alguma outra maneira. A segunda parte da viagem dura dois dias, e precisa ter estômago de aço para aguentar. A ausência de gravidade e os giros da nave Sayus podem provocar enjoo. Das coisas interessantes a respeito do espaço é o cotidiano. Mesmo porque ele é programado a segundo, quase literalmente a segundo. Aí você acorda, você tem seis horas para dormir, todos os dias, das quais você dorme menos do que isso, porque a excitação é grande, as condições são estranhas para o corpo, então normalmente você dorme menos. E são os momentos que você tem com você para olhar para a Terra e conseguir fazer alguma coisa, tirar fotos, porque no restante do dia é corrido com os experimentos e com os trabalhos técnicos da estação. Com a missão de Marcos Pontes na Estação Espacial Internacional, o Brasil homenageia Alberto Santos Dumont, um dos pais da aviação pelos 100 anos do voo com 14 bis. O nome da missão vem daí, Centenário. Você quando partiu me lembrava muito Ayrton Senna com a bandeira nacional. Nós estamos no centenário do Santos Dumont e essa tua viagem é extremamente significativa para nós. Tem gente que reclama que nós gastamos dinheiro, o que nós gastamos é pouco diante do que isso pode representar para a política espacial brasileira. Tenho certeza que isso vai ser alguma razão para termos no futuro mais e mais astronautas, engenheiros, cientistas no Brasil motivados por coisas desse tipo. Um dos frutos da viagem de Marcos Pontes é a aquisição do know-how de uma tecnologia de resfriamento de satélites. Coisa que antes o Brasil tinha que pagar aos detentores desse conhecimento. Agora, o procedimento custa ao país uma pequena fração do que custava antes. Algumas pessoas que estiveram em órbita, estiveram no espaço, elas relatam que alguma coisa mudou na espiritualidade delas. Aconteceu com você também? Se você não acredita em Deus, é bom achar um ótimo substituto, porque realmente você nota que existe uma coerência muito grande em tudo isso e que somos parte de tudo isso. Você pode chamar de universo, Deus, como você quiser. Mas essa sensação é o que faz a gente se sentir bem. E de repente você tem um retorno para a Terra. Pensa bem, você está ali em cima, vendo o planeta numa perspectiva completamente diferente. Toda a sua história, tudo aquilo que você já fez na vida, todas as pessoas que você conhece, estão lá embaixo. Os seus sonhos e futuro, fora e para o espaço, estão lá na Terra. E de repente você está fora da Terra. Eu vou estar preocupado com as coisas que eu tenho? Ou faço? Não. Eu vou estar preocupado com aquelas pessoas que eu não falei ainda alguma coisa, eu vou estar preocupado com o que eu deixei de falar, para o meu filho, ou o que eu deixei de ouvir do meu filho, ou o que eu deixei de falar para o meu pai, ou ouvir dele. Eu vou estar preocupado com essas coisas. Quando você volta de lá, você volta diferente. Você volta pensando em pessoas. E dentro dessa perspectiva, só complementando, quais são as pessoas mais importantes? São as pessoas pequenas. São as pessoas pequenas. Porque essas aí vão ser o futuro. E se a gente quiser ter um futuro melhor, de qualquer coisa, a gente tem que preparar melhor essas crianças. Por isso que quando eu voltei de lá, eu voltei com uma missão de vida, dentro de mim, embutida e muito enraizada, em educação. Mas nosso astronauta revela que a situação mais marcante da viagem aconteceu na véspera do lançamento. Eu tive chance de conversar com a minha família. Então, foi lá no hospital, a gente fica no hospital em quarentena, então foi lá no hospital a minha mulher e meus dois filhos. A gente teve chance de conversar por meia hora, que é o período que eles deram, das cinco às cinco e meia. E, lógico, você pode imaginar como é que é uma conversa dessa. Você sabe o risco que corre, a gente está lá por determinação própria de cumprir uma missão. No momento que eles foram embora pelo corredor do hospital, que você ouvia os três indo de costas, saindo de lá, esse foi realmente o momento mais marcante da missão. Música Música